Muito bem, já estamos de volta ao vivo pra todo o Brasil com Cidade Alerta e tá preso o homem acusado de abusar e torturar a namorada durante oito horas seguidas na Grande São Paulo. Dá imagem do caso, por favor, esse é o homem. Eu tenho a foto das armas também. Foram oito horas de tortura, ele estava, olha, alicate, martelo, cabos, fios, ele usou tudo isso pra torturar a mulher que estava com ele há três meses. Ele suspeitava que a namorada tivesse outro, veja só. Dona Nilza se emociona. Ela é muito bonita, ela merece isso. A filha dela, que está internada, foi torturada por mais de oito horas por este homem, Bruno Martins, de 29 anos. O crime aconteceu na cidade de Guararema, no interior de São Paulo. Bruno e Cleusa moravam nesta casa e estavam juntos há apenas três meses. Segundo a vítima, uma semana antes do Réveillon, ela combinou com o Bruno que os dois passariam o ano novo na casa da mãe dela, que fica numa cidade vizinha. Mas dois dias antes da viagem, Bruno se negou a ir e Cleusa decidiu ir sozinha. No início, ele aceitou, mas durante todos os dias que ela passou na casa da mãe, Bruno ligava e fazia ameaças. Ficou ligando pra ela, pra ela vir, não sei o que, pra passar o ano novo com ele. Daí, eu não vou não. Daí, quando foi pra vir embora, que ele ligou, né? Você veio embora que tem um negócio aqui pra nós resolver, né? E não era nada, era isso aí. Mas Cleusa decidiu voltar para casa e, ao chegar, deu de cara com Bruno. O namorado a recebeu muito bem aqui na porta, agiu normalmente, como se nada tivesse acontecido. Cleusa chegou a acreditar que tudo estava resolvido, mas ela estava enganada. Logo depois, Bruno a trouxe para este quarto e se trancou com ela. A partir daí, foram mais de oito horas de tortura. Cleusa ficou amarrada e amordaçada neste colchão. Ela foi agredida várias vezes, além de ser obrigada a manter relações sexuais com ele. Já era noite. Cleusa ainda estava refém das agressões do namorado. Foi quando o telefone tocou. Bruno atendeu. Do outro lado da linha, estava a amiga da vítima. Ela perguntou sobre Cleusa. Bruno disse que ela não estava em casa, mas a amiga estranhou. Já que no dia anterior, havia falado com a vítima. E elas combinaram de se encontrar. Desconfiada, ela decidiu vir até aqui. Mas antes da amiga chegar, Bruno saiu. Ele falou para a namorada que iria comprar uma arma. E assim que voltasse, iria matá-la. Mas a amiga de Cleusa chegou. Encontrou a vítima no chão do quarto, muito machucada. Na mesma hora, elas saíram e procuraram a polícia. Assim que Bruno voltou para casa, deu de cara com os policiais. E foi preso em flagrante. Lá, a polícia apreendeu vários objetos que foram usados para torturar a vítima. Ele iria matá-la com certeza, porque ela está bem lesionada. Segundo Nilza, a filha não pode dar entrevistas. Ela continua internada e com ferimentos graves. Na delegacia, Bruno preferiu não falar nada. Chegou quieto, chorando. Depois que a polícia põe a mão, militar ou civil, a valentia acaba. Eles são valentes com mulheres. Depois que é preso, a valentia acaba. Chega já murcho. E disse que só falava em juízo, só falaria em juízo. E não falou nada, não. Para a dona Nilza, resta torcer para que a filha se recupere logo. E para que Bruno não apareça mais. Para mim, ele é bandido. Ele não vale nada. Ele não vale nada. Tristeza. Tomara que ela se recupere rapidamente. Não é muito bem? Chegou agora. Eu estou de volta amanhã às 4h50 da tarde, no horário de verão. E vem aí os campeões de audiência da Record. Uma boa noite para você e até amanhã. Olha, minha gente, um ladrão foi encontrado à solta no meio da rua. A imagem me chegou agora, hein? Põe no ar a imagem, por favor. Pessoas, inclusive, se aglomeraram para ver o leão. De repente, de repente, olha o que o leão fez. Cadê a imagem, por favor? Pode pôr. Você vai vendo comigo. Ele pula na água. Ele pula na água. E começa a nadar. Você vai vendo comigo. Pessoas se aglomeraram para ver de perto o leão. Ele começou a nadar. Uma equipe de resgate foi chamada. Usaram, inclusive, uma injeção, aquele dardo tranquilizante, para capturá-lo e levá-lo de volta à floresta. Veja só as pessoas acompanhando na Índia. Vão acompanhando na Índia o momento exato em que o leão é salvo. Coitado dele, né? Povo que toma conta do habitat natural desanimado. Essa é a realidade. A polícia procura por três bandidos que fugiram de uma cadeia. Imagens mostram os criminosos usando uma corda para pular o muro, enquanto outros presos jogavam futebol. Cadê a imagem que me chegou agora desse caso? Repara. Os presos, no banho de sol, jogam futebol. Enquanto isso, eles fazem algo improvisado e vão se mandando. Os outros estão jogando futebol, não querem nem participar da história. Mais uma meia dúzia ali está se preparando para fugir. Põe no ar. É hora do banho de sol. O pátio da Galeria 1 está cheio. Os detentos jogam futebol enquanto a fuga acontece. Depois de prender a corda no muro, um dos fugitivos escala e sai. Outro faz a mesma coisa. Depois é um terceiro que sobe pela corda. O vídeo gravado por um apenado através do celular foi compartilhado na internet. O aparelho já foi apreendido e o preso punido. A fuga aconteceu no primeiro domingo do ano, antes das 10 horas da manhã. No exato momento em que uma outra galeria recebia visitas. A guarita próxima ao pátio estava vazia. Foi neste primeiro muro cinza interno que a corda foi presa. Dali, os detentos foram correndo pela lateral do muro azul e aí então pularam aqui para o lado de fora. Eles correram para a rua que fica nos fundos da penitenciária porque sabiam que lá os aguardava a esposa de um deles, do Lamartine. Ela a esperava com um carro preto que foi usado na fuga. Depois disso, nem o carro, nem o grupo foram mais vistos. Um policial que estava em outra guarita chegou a perceber a fuga, mas já era tarde. Não conseguiu detê-los. Um pequeno tumulto se formou dentro da penitenciária. Um quarto apenado, que também fugiria, chegou a ser impedido com bala de borracha. As buscas pelos fugitivos continuam. Eles são Lamartine Nixon Pereira, de 47 anos, acusado de roubo a comércios, residências e carros forte. Ariovaldo Bopsin da Silva, 42 anos, responsável por roubo, receptação e tráfico internacional de drogas. E o mais perigoso do trio, Everton Ribeiro Zotti, de 32, que cumpria a pena por diversos homicídios. Tudo leva a crer que essa fuga foi muito bem planejada, começando pelo instrumento usado, que foi a corda. Essa corda aqui a gente pode perceber feita artesanalmente pelos detentos, muito bem caprichada. Até a gente vê que é feita de retalhos de jeans, de calças jeans. Também tem uma sacola plástica para dar uma sustentação maior, até nisso eles pensaram. E tem também essa estrutura de ferro na ponta, que é o gancho, para enganchar no muro. Tem uma curiosidade, né, diretor? Esse gancho aqui foi dobrado no exato tamanho do muro, é isso? Sim. E aí eles estudaram? É, eles estudaram para que não tenha nenhum espaço vago, para que o gancho não venha a resvalar do muro. E essa outra parte, eles realizam isso aqui para que não faça barulho na hora de jogar o gancho. Eles acrescentam aqui o cabo de vassouras, que tem a altura do pátio. Eles colocam ela lá e retiram os cabos de vassoura. Eles colocam aqui o cabo de vassoura para enganchar bem direitinho, sem fazer barulho. Aí não faz barulho nenhum, porque não precisa ser arremessado. Esta foi a segunda fuga da penitenciária em menos de nove meses. A história do presídio também tem registro de rebeliões. A última foi em 2009. O local é super lotado. Tem capacidade para 291 presos, mas hoje abriga quase o dobro. Para piorar, os agentes da SUSEP são escassos. De um quadro de 56 funcionários, apenas 12 estão em atuação, além de 3 PMs que cuidam dos muros. Uma situação limite que agora se traduz em fuga. Você há de convir comigo, mudando de assunto. Não há nada pior para o ser humano do que ser punido, do que ser condenado por um crime que não cometeu. Quem já foi injustiçado sabe o quanto isso dói. De você falar a verdade e a pessoa superior a você não reconhecer. O Diego, de 24 anos, e o Douglas, de 25, são esses dois que estão aqui no telão. Eles foram presos acusados de roubar uma moto. Ficaram reclusos por mais de quatro meses. O tio de Diego não se conformou ao ver o sobrinho preso e resolveu investigar por conta própria. Ele descobriu que os dois, na verdade, foram presos de maneira errada por um crime que não cometeram. Dá imagem do caso, por favor. Eles eram trabalhadores, eram honestos, inocentes, entregadores de pizza. Saíram do trabalho, viram uma moto caída no meio da rua. A polícia parou. Como eles estavam vendo de quem era aquela moto que estava caindo no meio da rua, a polícia não teve conversa. Abordou os dois que acabaram presos porque a moto era roubada. O tio fez uma... Vem pra mim, por favor. Imagine só o trabalho que o tio teve. Ele teve que ser um autodidato em investigação e conseguiu, por conta própria, provar a inocência dos dois sobrinhos. Veja como foi. Dois inocentes presos e uma rara notícia. O Estado reconheceu o erro e a Justiça mandou soltar. Agora, o inferno da prisão é só uma lembrança triste para esses dois entregadores de pizza de São Paulo. Muita tristeza. As pessoas gemem, choram, sabe? Pessoas que, infelizmente, não têm manutenção nenhuma. Ah, difícil esquecer, né? Como esquecer cada minuto dos 129 dias que passaram na prisão? Foram quatro meses e uma semana de sofrimento físico e principalmente moral. É uma situação terrível, né? Horrível, né? Você saber que você não pagou, você não fez por estar lá dentro, né? Douglas Santana Vieira, de 24 anos, e Diego Aparecido dos Santos, de 25, estiveram presos nesse centro de detenção provisória de São Paulo, onde estão outros 2.500 detentos, alguns de alta periculosidade. Porque com dor de dente, eu acho que uns três dias lá, sem atendimento nenhum, sem nada. Tudo começou em uma manhã de sábado, 25 de abril. Os amigos trabalharam até meia-noite na pizzaria. Foram a uma festa e voltavam para casa numa única moto. Douglas pilotava e Diego vinha na garupa. Diego e Douglas, em uma moto, passavam por essa rua quando avistaram a moto. A moto estava caída, bem aqui. Nós olhamos a moto, olhamos para o lado, não tinha ninguém. Aí eles falaram para mim, vamos embora. Vamos embora, deixa a moto do jeito que está aí. Pouco mais à frente, os dois amigos foram abordados e presos por policiais militares. Chegaram, falaram para a gente, já intimando a gente, como se fosse a gente tivesse feito o roubo. Já foi direto falando do roubo da moto? Direto acusando a gente. Pediram para a gente colocar o joelho no chão. A gente colocou o joelho no chão. Aí depois começaram a perguntar de arma, porque a gente estava com a arma onde estava. A gente falou que não tinha nada. Diego e Douglas foram trazidos para essa delegacia e apresentados ao dono da moto, que estava largada na rua. Ela tinha sido roubada momentos antes. Os verdadeiros assaltantes fugiram, mas a vítima reconheceu Diego e Douglas como sendo os autores do crime. Presos em flagrante, com a prisão preventiva decretada dias depois, Diego e Douglas poderiam pegar de 6 a 10 anos de cadeia se condenados. Nesse momento, entrou em cena um personagem decisivo para esclarecer essa história. Um parente dos rapazes resolveu investigar o caso por conta própria. Aqui nesta empresa, ele encontrou uma prova que foi fundamental para tirar os dois da cadeia. Veja só, as imagens daquela câmera de segurança ali em cima. Tiago é tio de Douglas. Nos últimos quatro meses, ele percorreu várias vezes o caminho dos entregadores de pizza naquela manhã. Ouviu testemunhas e esteve em vários locais onde havia câmeras de monitoramento. Essa aqui foi a rota de fuga dos criminosos. A câmera de segurança que esclareceu o caso está localizada a 800 metros de onde os assaltantes abandonaram a moto roubada. Pouco antes das seis e meia da manhã, as imagens mostram o verdadeiro ladrão. Note que ele está de capacete. Quase junto, passa a moto que serviu de apoio no assalto. O comparsa também usa capacete. A imagem não mostra o momento em que o assaltante deixa a moto no meio da rua. Ele fez isso porque o alarme disparou e cortou a ignição do motor. Dois minutos e 19 segundos depois, passam Diego e Douglas. Os dois estão sem capacetes. Quando eles mostraram, a gente chorou. Estava eu e o irmão do Diego, né? A gente chorou quando viu porque estava mostrando bem claro. As imagens foram analisadas por um especialista. O perito, Ricardo Molina, garante que essas imagens realmente são autênticas. O perito ampliou as imagens para comparar a moto usada por Douglas e Diego com as motos dos verdadeiros criminosos. O perito também chama a atenção para a roupa de Diego. O garupa, tem uma camisa listrada, a gente já viu isso também. A gente tem como comparar. Olha aqui, é exatamente essa camisa. Essa é a camisa que ele estava usando. Era o dia que ele foi preso, quer dizer, não há dúvida que essa moto... O assaltante não tinha isso, ele estava com aquela camisa de uma cor só, uma bolsão. O perito analisou também esta foto. Ela faz parte de uma multa de velocidade que o ladrão da moto tomou na mesma avenida onde houve o assalto. O radar fica 200 metros à frente. Repare que o ladrão de capacete tem as costas bem mais largas que as de Diego e Douglas. Esse homem mora bem perto do local e também testemunhou a favor de Douglas e Diego. Ele viu o momento em que os amigos pararam para ver a moto. Eu vi que não foram eles que tinham roubado a moto. Se eles pararam ali, não sei por que pararam, mas não foi eles. As provas levantadas pelo tio de Douglas foram suficientes para que a justiça absolvesse os dois rapazes no mês passado. Mas os dias na cadeia jamais vão ser esquecidos. A comida também é horrível. A gente come eu mesmo mais arroz e feijão, mistura, esse negócio eu já não como. Nesse vídeo divulgado na internet, o tio comemora a libertação dos rapazes, mas não deixa de fazer um alerta. Ficou clara aí uma grande imprudência deles. Que parado, do lado de uma moto, com o alarme, tocando. Apesar da absolvição, o promotor do caso recorreu. Os entregadores de pizza serão julgados em segunda instância, o que pode demorar até três anos. Nesse período, continuam com o registro de antecedentes criminais. Casos assim não são raros. Uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça, realizada em todo o Brasil, mostra que entre fevereiro e setembro deste ano, 582 pessoas inocentes foram presas em flagrante. Os entregadores Diego e Douglas não querem deixar o caso acabar em pizza. Eles esperam a absolvição definitiva para entrar com um pedido de indenização contra o Estado. Espero que a justiça também seja feita, por causa de ter colocado duas pessoas inocentes lá dentro. Os amigos agora sonham em voltar a trabalhar. Um difícil recomeço, que só está sendo possível graças ao trabalho incansável do tio de Douglas. Só tenho só agradecer, dizer que agora é quase um pai agora. Minha gente amiga de todo o Brasil, três mulheres e um homem. Essas três, olha. Essas três e um homem. Cadê o homem? São três mulheres e um homem. Ainda foram presos numa das regiões mais movimentadas do Brasil. É a 25 de março, no centro de São Paulo. Todos vêm para mim, por favor. Fazem parte de uma quadrilha que tem tirado o sossego dos frequentadores da 25 de março. Tem a mão boba, a mão leve, o povo também às vezes, com descuido, roubam aparelhos celulares que são depois revendidos no mercado clandestino. Agora a polícia quer saber, além de todas essas mulheres bandidas, dessas desocupadas, quem mais faz parte da quadrilha que tem atacado uma das regiões mais queridas e importantes de São Paulo? Veja comigo a reportagem. Observe essas quatro mulheres. Elas furtam carteiras e celulares. A tática? Enfiar a mão na bolsa de quem caminha pela rua 25 de março, no centro de São Paulo. A onda de furtos foi denunciada pelo Domingo Espetacular no mês passado. Agora, duas ladras estão presas. Essa outra mulher foi detida. Também faria parte da quadrilha. Já este homem é suspeito de vender os telefones furtados. É produto de furtos aí? É produto de furtos. Faz quanto tempo você está comprando celular furtado? Cinco meses. Cinco meses? Daqui a pouco, você vai saber quem é quem na quadrilha do celular. Durante dez dias, nossos produtores acompanharam a movimentação do grupo. Os crimes aconteciam sempre no mesmo ponto, embaixo deste todo amarelo. Aqui, as criminosas se sentiam seguras para praticar os furtos. Acreditavam que não seriam flagradas pelas câmeras de segurança. Os vídeos mostram as mulheres em ação em vários ângulos e dias diferentes. A imagem deixa claro. As ladras nunca agem sozinhas. Repare nessas duas mulheres de blusa branca. Uma é Alexandra, de 22 anos. A outra, o Genilda, de 25. São as duas ladras presas. Atrás delas, mais duas integrantes da quadrilha. O alvo são essas mulheres de vestido. Note, Alexandra usa a própria bolsa para encobrir o furto. É o Genilda quem age. Ela tenta alcançar algo na bolsa da mulher de verde, mas desiste. Neste outro flagrante, Alexandra e uma comparsa abordam essa senhora de blusa estampada. As duas chegam a pegar a carteira, mas ao perceber que não havia nada de valor, devolvem a mulher. As criminosas não estão satisfeitas. Caçam mais vítimas. Nem a presença da polícia inibe a dupla. De acordo com o capitão da PM, neste tipo de crime, as mulheres levam vantagem. Se a gente vê uma mulher carregando uma bolsa de mulher, é só mais uma mulher. Se ela carregando uma bolsa de homem, não tem problema nenhum. O homem geralmente só anda com carteira, não anda com sacolas. Mas se ela andar com uma sacola, vai passar desapercebida em uma região de comércio muito grande e que tem uma frequência muito alta de pessoas. Os homens têm outro tipo de função. Dão cobertura às criminosas. Neste flagrante, a mulher de blusa estampada mexe na bolsa da senhora de verde. Note que ela é seguida de perto por um rapaz de camisa listrada. A cena se repete. A vítima, dessa vez, é essa mulher de camisa branca. A criminosa se aproxima. Ela ri ao desistir do furto. O mesmo homem dá cobertura. É ele quem garante a segurança das ladras se algo der errado. Este homem, que não quer ser identificado, sentiu na pele como a quadrilha se protege. Uma das mulheres tentou roubar a carteira dele. O homem resistiu. Aí a surpresa. As ladras passaram a acusar a vítima de assalto. Por pouco, o homem não foi linchado pela multidão. Eu estava andando quando senti uma pessoa puxar a minha carteira. E aí eu puxei de volta a minha carteira. A moça puxou novamente. Aí eu peguei e gritei ladrão. Quando eu virei as costas, começou a me chutar por trás e me dar soco. Um monte de gente. Parecia que saiu pessoas do nada. Começaram a me chutar e me bater. Ele teve cortes na cabeça, no rosto, no pescoço e nas pernas. Além das ladras, a polícia aprendeu uma outra peça importante no grupo. Amélia dos Santos Oliveira. Ela tem 41 anos. Veja como funcionava o esquema. Depois que os celulares eram furtados por Ogenilda e Alexandra, Amélia fazia contato com receptadores. Segundo a PM, era a intermediária na venda dos telefones. É aí que aparece o receptador. O suspeito é esse homem de 45 anos, detido com sete celulares. Como é que você fez isso aí? Eu comprei, pessoal, na 25 de massa. O homem confessa. Todos são furtados. É produto de furto isso aí? É produto de furto. É? Você pagou quanto em cada um? Tem vários valores aí. É? É. De quanto que varia isso aí? Acima de 500, 300. O policial militar quer saber há quanto tempo ele negocia aparelhos furtados. Faz quanto tempo você está comprando celular furtado? Cinco meses. Cinco meses? Tá bom. Você está preso, tá bom? Apesar da confissão e da ordem de prisão, o caso foi registrado como apreensão de objetos e o suspeito acabou liberado. Outro flagrante. De novo, na 25 de março. De novo, uma dupla de assaltantes. As duas mulheres foram presas em flagrante logo depois de cometer mais um crime. Elas furtaram o celular de uma consumidora que fazia compras com a filha. Os policiais de plantão perceberam a ação da quadrilha e anunciaram a prisão. A jovem de blusa preta está junto dessas duas mulheres. Segundo a polícia, duas ladras que agem na região. Tauane de Melo Queiroz tem 18 anos. Foi presa e contou como levava os celulares das vítimas. Eu pego, abro a bolsa e pego as coisas. Só isso. Sem ninguém, nem corre. Sozinho. Carteira, pegou alguma aí? Carteira não, só celular. Vacilou, mete a mão na bolsa e leva? Sim. A segunda é menor de idade, tem 17 anos. Elas confessaram a prática do crime de furto e falaram que em 30 minutos que eles estavam ali, já tinham subtraído sete aparelhos celulares das vítimas na região. Sete celulares em meia hora, um a cada cinco minutos. A menor, que constava como desaparecida nos registros da polícia, foi liberada. Ela foi entregue para a família, com o compromisso de comparecer posteriormente no gizado da infância e da juventude. E fico alerta, atenção redobrada e olho na bolsa. É importante nesses casos as pessoas denunciarem depois, não é? Ficarem no pé da polícia, prestando suas queixas, se reconhecerem. Se você já tiver sido vítima de qualquer uma dessas mulheres, por favor, procure a polícia, porque quanto mais gente denunciar, quanto mais gente se apresentar na delegacia dizendo ter sido vítima dessas mulheres, mais tempo elas pegam de prisão. Carol, separada, mãe de dois filhos, conhece Leandro. Os dois começam a namorar. Carol é blogueira, vive na internet postando fotos, principalmente depois que perdeu 36 quilos. Ganhou, a autoestima melhorou. E um dos dias da postagem, uma das seguidoras chamou a atenção. É Rosângela, ex-namorada de Leandro. Veja só a Carol, como é uma blogueira bonita. Bonita moça, não é? Bonita moça e pesava muito, 40 quilos a mais. Ela perdeu esse peso todo e começou a mostrar na internet como é que faz para ficar assim, com esse corpão todo, com esse corpo esbelto. Leandro disse para a Carol que só saiu, na verdade, uma vez com essa seguidora. Vem para mim. Se tiver outras fotos, pode passar. Mas o Leandro disse para a Carol que saiu só uma vez com Rosângela, que não tinha saído mais com ela. Só que Carol diz que não se importa. Um dia, Carol e Rosângela, a seguidora dela, se encontram numa festa. Quando vê Carol, Rosângela parte para cima da mulher. Carol apanha tanto, mas apanha tanto que perde a consciência e desmaia. Rosângela foge. A blogueira internada teve uma lesão tão grave na medula e hoje passa boa parte do tempo numa cadeira de rodas. A agressora, Rosângela, a seguidora, ex do namorado dela, nunca mais foi vista. Veja os detalhes. A mulher bonita que você vê dançando é Carol, de 42 anos. Nesse vídeo, ela curte uma balada em São Paulo. Uma noite eu saí para me divertir, saí feliz e voltei triste. Mas a pessoa mudou a minha vida. A realidade enfrentada por ela hoje é bem diferente. Quando está em casa, Carol passa a maior parte do tempo numa cadeira de rodas. E para se locomover, ela precisa da ajuda de um andador. Carol está nesta situação desde que foi agredida por Rosângela Ribeiro. O pivô da briga é Leandro. Ele conhecia as duas. Ele é uma pessoa do bem e nunca foi namorado. Nem meu e nem dela. Nós estávamos nos conhecendo. A nossa relação era uma relação de respeito, amizade, um respeito acima de tudo. Carol liga para o Leandro e diz para ele o seguinte, olha, vamos para uma balada hoje à noite? Tem uma festa, assim, assim. Fala, hoje eu não posso, que eu tenho compromisso. Mas vai você lá sozinha? Vai lá se divertir, curtir a noite? Ela vem para esta boate que fica na área central aqui de São Paulo. Aqui, ela dança, se diverte e quando vai em direção ao bar, ela vê uma pessoa com um rosto meio familiar. É Rosângela. Ela a reconhece na hora. Quando está passando perto de Rosângela, segundo a Carol, Rosângela dá uma cotovelada muito forte nela. Ela sem entender, continua caminhando, vai até o bar, pega uma bebida e quando volta, Rosângela mais uma vez dá outra cotovelada. Ela então pergunta para a mulher, olha, o que aconteceu? O que eu fiz para você? Você é minha amiga das redes sociais. A gente tem um amigo em comum, que é o Leandro. Rosângela diz, não, Leandro não é meu amigo. Leandro é meu namorado. E o que você tem com ele? Pronto. É aí que toda a confusão acontece. Por ser mais fraca, a Carol cai no chão. E ali, ela é agredida por diversas vezes. Ela apertava tão forte, tão forte, que começou a ficar tudo escuro e eu não ouvia mais nada. Após as agressões, Carol foi levada para o hospital. Ela chegou ao centro médico sem sentir o movimento das pernas. Carol ficou oito horas na sala de cirurgia para reparar a lesão que teve na medula. Foi tão forte o impacto, que isso acontece em três tipos de situação. Quando a pessoa é velha, por velhice, por acidente automobilístico, acidente de carro, ou quando a pessoa tem um alto impacto, que foi o meu caso. Ela ficou 32 dias internada. Nesse período, recebeu a visita de Leandro. É ele quem está ao lado dela, no corredor do hospital. Hoje, Carol trabalha em casa, dando consultoria para empresas. Eu estou de um jeito que eu nunca imaginei. Eu estou de um jeito que eu olhava. Na televisão, reportagens de tipo assim, pessoa com andador, pessoa com a cadeira de roda, a calçada está ruim, tem buraco. E a gente só olha. Mas a gente nunca imagina como é estar aí. Hoje eu sei como é. Carol, que aparece bonita nessas fotos, nem sempre teve esse corpo. Há dois anos, ela pesava 36 quilos a mais do que pesa hoje. Em cinco meses, ela emagreceu e criou um blog para ajudar as mulheres. Uma das seguidoras de Carol era a Rosângela. Um dia, Carol, achou estranho que Rosângela a seguia nas redes sociais, mas não comentava, não curtia nenhuma foto. Ela foi checar e descobriu que as duas tinham um amigo em comum, Leandro. Carol chegou a comentar de Rosângela para Leandro, que viu a foto e reconheceu disso. Olha, ela é minha amiga de balada. Até agora, Leandro não consegue entender também, porque Rosângela atacou o Carol. Ela fez tudo isso na sua cabeça por ciúmes do Leandro? Sim. Na minha cabeça, na cabeça dos meus amigos e na do Leandro também. Depois da confusão, Carol diz que vai continuar atualizando o blog. Ela decidiu excluir Rosângela dos contatos. Carol diz que tem medo de sofrer ameaças ou mesmo um novo ataque. A blogueira já procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. Os investigadores sabem que Rosângela é separada do marido e que trabalha numa loja de roupas femininas. Mas, depois do crime, ela não foi mais trabalhar. Ninguém sabe onde Rosângela está. Ela tirou a minha vida. Não só a minha vida. Ela quase me tirou dos meus filhos. Meus filhos são tudo para mim.